Ah, que... Avalonome! Desse jeito! É desse jeito que coisa funciona! E dois carinhas, dois carinhas esses dias, no aniversário, me xingando. Porque aí, seu trapaceiro, eu vou te reportar tudo. Todos os dois era... Falava o idioma espanhol, sei lá. Aí eu vou descobrir, era por causa do vídeo. Ah, e segundo? Avalonome! Calma, meu querido! Assei pelo menos! Tchau, Tati! Tchau! Ei, não! Não, com você eu converso. Não é aquela, né? Foi antes de eu viajar. O pessoal ficava... Ah, consegui... Que eu tava com a outra conta. Neguinho, falando que... Ah, não, eu tô no jogo igual... Um jeito que eu paguei, que eu não tô na equipe. Ah, eu peguei também, tô na outra conta. Ai, merda! Virei demais! Virei demais! Virei demais! Virei demais! A gente pode ter segurado até aí. Que eu tô no jogo igual. Ah, ah, merda! É o fã. Ah, merda! É o fã. O cara te ralou umas 5 vezes, tu chega a 1 e, ah bate a merda, bumbum, chega uma hora que não dá isso. O cara tá empurrando, tipo assim, pô, o cara tá do teu lado, eu fico empurrando teu carro, eu fico empurrando os dois. Tati, volta aqui, Tati. Não, não, é legal. Ô Tati! Pô, eu nunca peguei ninguém, Pedro, ela tem. Ah, é tudo bom. Ah, ah. Não tá correndo pra onde, pra geladeira? Olha, se tivesse, seria legal, mas não tô. Ah, é, chegou, foi isso. Ah, ele é de verdade. Não, tá correndo. Ah, ah. Talvez eu quero que o carro passe o impossível, Rodrigo. Ele ganhou, ah. Por cima né? Parece que a gente passou por cima. Eu vi os dois voando. Velozes e folhosos Eu também, somos dois Não bate nada